Música Dá oi? Oi Quantos anos você tá fazendo hoje? Nove Gente, eu arrumei eles, né? A Maria já tá querendo bagunçar o cabelo dela A gente não liga pra cama Porque eu tava deitada E hoje é que choveu, né? E eu arrumei a cama Então, gente, hoje é aniversário do meu príncipe Ele tá fazendo nove anos, né? Só que hoje eu não fiz nada com ele, gente Amanhã que eu vou fazer alguma coisinha pra ele Comprar, acho que é um algum presente Agora eles vão sair com o pai deles Os dois, né? Não sei se vão pra pizzaria Pra sorveteria, eu não sei Sei que ele mandou deixar arrumadinho E aí eu vesti esse bórezinho que eu comprei pra Maria Que nem eu mostrei pra vocês naquele dia Uma sainha jeans Botei uma sandalinha aqui nela Pentei o cabelinho dela pro lado E o Felipe tá de calça, de sapato Né, Felipe? Hoje é aniversário Hoje é aniversário do meu filho Nove anos do meu rapazinho Gente, ele é muito tímido Ele fica pedindo pra não aparecer Gente, eu fico muito frustrada com isso Sabe? Meu coração dá demais Falou que ia buscar as crianças Sete horas da noite, né? Agora já vai dar dez horas A menina já tá com sono Não comeu nada Porque ele falou que ia levar as crianças Pra jantar na pizzaria e tal, né? Porque é aniversário do Felipe A Mariazinha já bagunçou o cabelo Tá chorando Eu fico com uma dor muito forte no meu coração Mas não posso fazer nada É disso que eu falo É sobre isso que eu estou falando Quando as pessoas perguntam se Gente, é porque eles têm um pai Vocês têm que entender que o pai deles é ele O meu ex Não é meu atual, entendeu? Quem tem que ter responsabilidade afetiva E tudo é ele Então é isso Eu acho que agora eu vou fazer alguma coisinha Eu preciso comer Eu não tinha nem arrumado o janto Por quê? Porque falaram que eles iam comer fora E eu como qualquer coisa, Marro César Então Eu acho que eu vou arrumar Fazer um miojo, não sei Pra fazer jantar É isso Olá, minha gente Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece Meu nome é Mônica Silva Tenho um canal aqui no YouTube Tenho um pouco mais de 400 inscritos E a minha meta é chegar a mil inscritos Quem puder me ajudar Vou lá assistir meu canalzinho Eu faço receitas Mostro meu dia a dia Dou dicas a vocês Meu cabelo, tá certo? Meu cronograma capilar E mostro minha rotina de dona de casa, tá certo? Tenho 26 anos Sou casada Moro no Cabo de Santo Agostinho Pernambuco Espero que vocês venham conhecer meu cantinho, tá? E me ajudar lá a se inscrever, né? Me ajudar E quem tiver canal também Pode ir lá e deixar uma cartinha, tá? Que depois eu vou e me inscrevo no de vocês também, tá certo? Oi, pessoal É outro dia É só agora que eu voltei Primeira vez que eu tive coragem de mostrar a realidade pra vocês, né? Eu ia sair de casa agora Mas começou a chover E aí que eu vou comprar o presente de aniversário de Felipe, né? Mas aí como tá chovendo Eu vou conversar um pouquinho com vocês Gente, é isso Por isso, assim, que eu passo sempre, né? É muito difícil não passar por isso Tanto que eu gravei uns dois vídeos Tentando usar pra falar pra vocês Muita pouca pessoa entendeu Todo mundo dizendo assim Ah, não sei o que, mãe Não pode se cansar, tá? Mas da sua enteada você não se cansa Gente, deixa eu tentar explicar aqui pra vocês Eu tenho dois filhos com uma outra pessoa Entendeu? Eu tenho dois filhos com uma outra pessoa Os meus dois filhos não é responsabilidade do meu atual marido Entendeu? Eu não tenho responsabilidade nenhuma com o meu atual Ou os meninos não têm responsabilidade nenhuma Com o meu atual marido Não sei o respeito que ele tem pra dar pra eles Os meus filhos, eles sentem muita falta, entendeu? Do pai Quem separou, gente Foi eu e ele Por falta de respeito da parte dele E todos vocês que me acompanham Acompanham a minha vida Sempre soube Mas não foi as crianças E às vezes, gente Ele liga, manda mensagem Falando, ó, eu vou buscar Igual ontem Ontem era aniversário do Felipe Vou buscar eles aí umas sete horas Sete e meia no máximo Fui lá, arrumei os bichinhos Vou lá, gente Arrumo as crianças, né? Igual ontem Ontem banhei eles Arrumei eles Porque era aniversário do meu filho Tanto que eu não saí com ele Por causa disso Que o pai falou que vinha buscar e tal Porque eu quero que eles tenham convívio Um certo convívio com o pai E aí, gente Ele só veio buscar os meninos dez e pouco Eles não tinham juntado nada, né? Porque a princípio de conversa Era eu vou sair com eles, né? Pra comer na rua Então eu resolvi não fazer nenhum tipo de comida Porque mais ou menos a gente se vira, né? Toda vez que a gente tá sozinha A gente se vira A gente sai Toma alguma coisa, entendeu? E aí, gente Eu fui buscar os meninos dez e pouco Os bichinhos O Felipe Mãe Eu acho que meu pai não ia me buscar Ele começa a chorar E isso me dói Eu nunca tinha gravado essa parte pra vocês Sempre gravei tentando explicar E muita gente não entendeu Entendeu? Isso me dói A Mariazinha, gente Correu, brincou O cabelo bagunçou Deu fome Deu sono Tanto que quando ele chegou Já tava fazendo um miojo Entendeu? Porque eu não tinha feito janta Eu ia fazer um miojinho ali Pra eles poderem comer Pra não dormir sem comer Aí, gente Quando foi hoje de manhã Ele já mandou mensagem Só foram pra dormir, gente Só pra dormir Quando foi hoje de manhã Ele já mandou mensagem Dizendo que vinha Hoje ele não foi trabalhar Não é folga dele Mas não sei porque Ele não foi trabalhar, né? E aí ele mandou mensagem Dizendo que vinha deixar as crianças Eu falei Não Mandei áudio Falei pra ele Tenha responsabilidade Seja um pai Porque se hoje você tá de folga Hoje você não foi pro serviço Você tem o direito sim De ficar com seus filhos De ficar cuidando dos seus filhos Porque eu não fiz ele sozinha, gente Todo mundo tem que entender Que eu não fiz ele sozinha A minha tia Ela tem a mãe dela Entendeu? A minha tia Ela tem o pai dela Que o pai dela é o César Entendeu? E aí a gente vai passar Um dia só, gente Na semana Dois dias no máximo Que ele fique em casa Não querer passar com as crianças Porque sempre eu tô aqui Pros meus filhos Eu sei que eu não sou a mãe mais perfeita Eu sei que Mas se eu falar pros meus filhos Uma coisa Eu não deixo eles esperando Entendeu? Já passei por muita situação, gente Muita situação mesmo assim Que eu não quis mostrar pra vocês De os meninos ficarem lá Os meninos foram dormir lá Os meninos ficarem lá sozinhos de noite E eu ter que ir buscar Um tempo eu até relatei no Instagram Eu tive que ir buscar Entendeu? Hoje em dia eu não sei Se ele deixa mais os meninos sozinhos Eu acho que não, né? Porque hoje em dia ele tá com uma nova pessoa Mas, pessoal É só se vocês verem Parece assim É como eu converso assim, sabe? Com o César Uma humilhação Fala que eu ia buscar as crianças Eu arrumo os bichinhos As crianças ficam naquela expectativa Que nem vocês viram Eu tava todos felizes Quando é fé Não vem Ou vem tarde demais Que as crianças já saem daqui Morrendo de sono Dorme Quando é no dia seguinte De manhã cedo Já quer vir deixar aqui Não, gente Não é porque ele trabalha Que ele não tem que ter responsabilidade Com os filhos dele, não Quando ele estiver em casa Ou seja, no dia da folga Ou que ele não for trabalhar Ele tem sim que me ajudar A ficar com os filhos Porque eu não fiz sozinha Entendeu? Não fiz sozinha Eu não quis, gente É aquele negócio de passar uma semana lá Uma semana aqui Porque ele ia deixar meus filhos com o babá E se for pra ele trabalhar Eu mesma fico com os meus filhos Porque pra mim é um prazer Entendeu? Pra mim é um prazer Mas fazer isso com as crianças Então ontem eu fiquei muito chateada Meu coração dormi Meu coração apertado, sabe, gente? Apertado mesmo Mas É... Eles foram Mesmo assim Não posso impedir, gente Porque ele é pai E eu quero que os meninos Tenham convívio com ele Porque quem separou Foi eu e ele Não é isso? E aí, pessoal Hoje eu queria Trazer os meninos logo de manhã Perguntei Você vai trabalhar? Não, não vou trabalhar Peguei e falei Pois então Fica com seus filhos hoje Não custa nada Você é pai Assim como eu sou mãe Eu sempre tô aqui Pra cuidar dos meus filhos Entendeu? Assim como Eu tô sempre aqui Pra cuidar dos meus filhos Não só pra conto nenhum Mas o César Pra mim não levar meus filhos A não ser pra ir aqui Numa padaria Numa farmácia Rapidinho Entendeu? Falei Fica com seus filhos Porque eu tô saindo Vou comprar o presente do Felipe Não sei que hora que eu vou voltar Porque, gente Os dois tem que ter a sensibilidade Já tô indo, gente Comprar o presente do Felipe, né? E é isso, gente Eu não vou filmar muito aqui na rua Porque eu tenho medo E também tem muito som, sabe? Aí depois eu mostro pra vocês Gente, naquele dia que eu trouxe ele aqui Ele ficou doidinho Querendo Olhando esses carrinhos aqui, né? Querendo Mas eles também não tão muito em conta Mas eu vou escolher aqui um pra ele, né? Que ele disse que queria era carrinho Ele disse que não queria roupa Ele disse que não queria nada disso Olha esses bonecos aqui, gente Que bonitinho Do Homem-Aranha Eles tão 87 Mas ele não gosta muito de boneco Ele gosta mais de carrinho Nem de moto ele não gosta, sabe? Ó Tem vários tipos de carrinho Esse aqui de controle remoto Ele tá 55 Tá meio apagado Aí eu vou escolher aqui E aí eu vou mostrar pra vocês Gente, eu acho que eu vou levar um desse daqui, ó Porque vem outros carrinhos em cima, né? Aquele dia ele tava doido por ele Ele tá 55 Então eu acho que eu vou levar esse Mas aqui tem várias opções Ó, tem esse aqui que é mais simples Mas também é muito simples Tem esse Ele disse, mãe, eu quero carrinho Eu não quero roupa Ó, esse aqui tá 74 Do bombeiro Eu passando aqui, ó Aí olha o nome desse restaurante Restaurante Lula Livre Tá quentinho Fome zero Prato feito 10 reais Ai, meu Deus Aí, pessoal Eu comprei aqui O presente pro Filipe Comprei aquela carreta Que ele me pediu Da última vez que ele veio, né? E aí ele tá pra casa hoje Do pai deles, né? Como eu falei pra vocês Eu não quis pegar agora de manhã Já que é folga Quando ele chegar Eu entrego pra ele Aí eu passei ali na ótica também Pra Porque a minha irmã Comprou um óculos no meu nome E eu fui assinar Agora eu tô Descendo pra casa Sol quente Gente do céu Quase que a chuva me pega No meio da rua Olha só O pé d'água que tá caindo É muito difícil ver aqui Mas quase que me pega a chuva Quando eu cheguei em casa Gente, o sol tava azul Azul mesmo Sabe? Olha só Chuva forte Se eu tivesse demorado Mais um pouquinho A chuva tinha me pegado Tinha me molhado Todo ao meio da rua Que eu não ando com sombrinho Eu não ando com nada Pessoal, enfim A chuva parou um pouco Olha como tá o tempo Ai gente, eu amo Quando o tempo tá assim Sabe? Esfria bastante Ainda tô sozinha Trabalhando umas louças ali Né? Os meninos tão pra lá ainda E é isso Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Pelo aqui, tá bom? Acho que eu não vou fazer assim Eu só lavo a mesma louça Eu vou passar só a mesma vassourinha No chão Não vou nem limpar a casa Porque o tempo Como você sabe Que tá chovendo E eu Né? Quis fazer um desabafo Pra você nesse vídeo Também comprei um presentinho Do meu filho O Felipe fez nove anos Né? E eu queria mostrar pra vocês E é isso gente Eu acho que eu vou encerrar o vídeo Pelo aqui Eu vou fazer uma janta Porque esse caso É cinco horas Cinco e pouco Mas se caso os meninos chegar Tem o que ele jantar Né gente? Também daqui a pouco O César chega do serviço E aí eu vou fazer uma janta Só passar uma vassourinha no chão E aí eu já não vou mostrar pra vocês Tá bom? Porque não vai ser uma limpeza Assim muito detalhada Se você quer divulgar o seu canal Me siga lá também pelo Instagram Gente Pra poder me ajudar Eu deixo sempre o link aqui Na descrição Tá bom? Carla Cailani Com Y no meio E no final Gente Tá bom? E as pessoas primeiras que foram lá Me seguir Eu vou seguir de volta Tá bom gente? Não esqueça do like Curta bastante pro YouTube Recomendar nossos vídeos Gente Tem promoção na divulgação Tá lá na comunidade Corra lá pra ver Tá bom? Comenta e compartilha Pra me ajudar Um grande beijo E até o próximo vídeo